Amados irmãos e irmãs, é com alegria e muita fé que nos reunimos nessa oração especial dedicada aos três poderosos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, a quem esse canal é consagrado. Convidamos você a se entregar a esse momento de comunhão divina, enquanto descansa serenamente durante o seu sono, confiando que seus pedidos serão ouvidos e atendidos pelo amor e pela sabedoria dessas sagradas presenças celestiais. Abra o seu coração, permita que a paz invada sua alma e embarque nessa jornada espiritual. Na certeza de que as bênçãos e as respostas virão a você, prepare-se para testemunhar a grandiosidade da intervenção celestial e a manifestação dos seus desejos mais profundos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó arcanjos celestiais, mensageiros de Deus, nesse momento de oração e súplica, nos dirigimos a vós, Miguel, Gabriel e Rafael, poderosos guardiões e protetores. Arcanjo Miguel, valente guerreiro e defensor, com tua espada flamejante, afasta as forças das trevas, protege-nos dos perigos e conduz-nos à vitória. Arcanjo Gabriel, mensageiro da Boa Nova, com tuas asas radiantes, traz-nos a sabedoria divina, ilumina nossos caminhos e revela-nos a verdade. Arcanjo Rafael, curador divino e amigo fiel, com tuas mãos benevolentes, traz-nos a cura e o alívio. Restaura nosso corpo, nossa mente e nosso espírito, renovando as nossas esperanças. Juntos, arcanjos sagrados, invocamos vossa proteção. Que vossos poderes se unam em nossa defesa. Livrai-nos das adversidades, das doenças e das angústias. Que vossa luz divina nos guie e nos sustente, envolvendo-nos com vossa graça e misericórdia, fortalecendo nossa fé e preenchendo-nos de paz e harmonia. Arcanjos celestiais, abençoai nossas vidas e jornadas e intercedei por nós, junto ao trono do Altíssimo, para que sejamos dignos de sua infinita bondade. Com humildade e gratidão, rendemos nossas preces, confiantes em vossa poderosa intercessão. Que nossos corações sejam abençoados pelos três arcanjos. Amém. Santos, anjos e arcanjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos e acidentes. Contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção. Em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura. Peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meus corpos físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação. Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, uma mensageira, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance dos meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós, me cubram a minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos e Arcanjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, aluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Rafael, cheio de misericórdia de Deus, rogai por nós. São Rafael, perfeito adorador do Divino Mestre, rogai por nós. São Rafael, terror dos demônios, rogai por nós. São Rafael, exterminador dos vícios, rogai por nós. São Rafael, saúde dos doentes, rogai por nós. São Rafael, refúgio em nossas necessidades, rogai por nós. São Rafael, consolador dos prisioneiros, rogai por nós. São Rafael, alegria dos tristes, rogai por nós. São Rafael, cheio de zelo para a salvação de nossas almas, rogai por nós. São Rafael, cujo nome significa cura, rogai por nós. São Rafael, amante da castidade, rogai por nós. São Rafael, açoite dos demônios, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome, na guerra, rogai por nós. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, rogai por nós. São Rafael, repleto de graça da cura, rogai por nós. São Rafael, guia seguro no caminho da virtude e santificação, rogai por nós. São Rafael, socorro de todos que imploram a sua ajuda, rogai por nós. São Rafael, que guiou e consolou Tobias em sua jornada, rogai por nós. São Rafael, aquele que as escrituras saúdam como Rafael, o santo anjo do Senhor, foi enviado para curar, rogai por nós. São Rafael, advogado, rogai por nós. São Gabriel, que fica diante do trono de Deus, rogai por nós. São Gabriel, modelo de oração, rogai por nós. São Gabriel, arauto da encarnação, rogai por nós. São Gabriel, que revelou as glórias de Maria, rogai por nós. São Gabriel, príncipe do céu, rogai por nós. São Gabriel, embaixador do Altíssimo, rogai por nós. São Gabriel, guardião da Virgem Imaculada, rogai por nós. São Gabriel, que predisse a grandeza de Jesus, rogai por nós. São Gabriel, a paz e a luz das almas, rogai por nós. São Gabriel, fragelo dos incrédulos, rogai por nós. São Gabriel, professor admirável, rogai por nós. São Gabriel, a força dos justos, rogai por nós. São Gabriel, protetor dos fiéis, rogai por nós. São Gabriel, primeiro adorador da Palavra Divina, rogai por nós. São Gabriel, defensor da fé, rogai por nós. São Gabriel, zeloso pela honra de Jesus Cristo, rogai por nós. São Gabriel, a quem as Escrituras elogia, como o anjo enviado por Deus, a Maria, a Virgem, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, salvai-nos, ó Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, por misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, abençoados, arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, que em Vossa inefável bondade nos enviastes, São Rafael, São Miguel, São Gabriel, para conduzir-nos em nossas viagens, em nossa vida, em nosso tempo nesse planeta, humildemente vos imploramos, possamos ser sempre guiados por eles no caminho da salvação e experimentar seus auxílios nas doenças, nas dificuldades, nas provações da alma e do corpo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó abençoados arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel, nós vos suplicamos, intercedam por nós, ao trono da Divina Misericórdia, em nossas necessidades presentes. Pelo amor da Virgem Maria, através das vossas intercessões, que nós possamos obter os benefícios deste mistério e cantar os louvores de Deus para sempre. Amém. Estivemos, estamos e sempre estaremos aqui reunidos, em nome daquele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Rafael, curai-nos e rogai por nós. São Gabriel, dai-nos a santa graça de Deus e rogai por nós.